Olá para vocês, tudo bem? Hoje eu venho dar uma dica para vocês, para aquelas pessoas que são impertensas, que têm problemas de pressão arterial, ora ela sobe, ora ela desce. Eu, no meu caso, tomo uma medicação principalmente para a pressão arterial, porque a minha pressão arterial é muito alta, mas tem vezes que ela também desce, quando, sei lá, às vezes porque temos alguns problemas que nos afetam psicologicamente, algum stress, assim fora do normal e por vezes com os problemas do dia-a-dia, a pressão ela ou sobe muito ou desce muito. Geralmente a minha, ela tem tendência a subir muito, mas nos últimos tempos, porque eu estou com alguns problemas de saúde, a minha pressão arterial acabou por começar a descer repentinamente e também estou tomando um suco que eu levo para o trabalho, que ajuda na questão da pressão arterial alta e então, como ela é uma pressão arterial descontrolada, aí acaba por baixar muito. Então, às vezes tem que andar a procurar sal, porque umas pedrinhas de sal resolvem a situação, quando a pressão arterial baixa muito e é o meu caso. Então, eu encontrei no Deleuze este sal, que ele é pequenino, em vez de andarmos com umas pedras de sal, num saco ou um boato grande, um frasco grande, assim este, como vêem, ele tem muito pouco, poucas gramas, é assim, é ótimo para nós trazermos dentro da nossa bolsa, do nosso saco, independentemente do trabalho que nós façamos, poderemos andar com este sal e as gotinhas de sal, as pedrinhas de sal, aliás, elas vão resolver o nosso problema, não esquecendo nunca, não é? De andarmos com a nossa medicação, que é muito importante. Eu, às vezes, descuido-me um pouco, não tenho a medicação no saco, como eu tomo diariamente, mas a pressão arterial é algo que é muito grave e que nos afeta muito e pode, inclusive, levar à morte, devido à pressão arterial, que nós, muitas vezes, temos AVCs, derrames e essas coisas. Então, convém nós termos algum cuidado, e no caso de termos o esquecimento de um medicamento, ou o medicamento em si, também não estará a dar resultado. Se tivermos o sal na nossa bolsa, não é? Vai ajudar um pouquinho. Portanto, pode encontrar no DLS, como eu disse, mas também julgo haver no Garrefour, no Lido, no Áudio, acho que não há este sal assim, tão pequenino. Também tem aquele sal em que, quando nós vamos aos restaurantes, nos dão aqueles pacotinhos de sal, não é? Também podemos guardar esses pacotinhos de sal pequeninos, que são mesmo minúsculos, e andar sempre com eles. É uma boa opção para não sofrermos tanto, porque realmente, quando a pressão arterial, ela, de repente, nos baixa muito, é horrível, é uma sensação horrível. Tal como quando ela sobe. Então, eu deixo esta dica para vocês. Espero que tenham gostado, e votos de um bom dia.